Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me desfego de você Mas depois eu me entrego Faço o tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou lembrando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver esse sentido Se não posso encaminhar Meu coração Sei que te amo Chega de mentiras te ligar Meu desejo te quero mais que tudo Preciso do teu beijo Eu entrego minha vida pra você fazer O que quiser te vir E você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco Por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar nossas vidas E nessa loucura de dizer Que não te quero Vou lembrando as aparências Desembaçando as evidências Mas pra que ele me refugio Se não posso encargar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar meu desejo Te quero mais que tudo Preciso do teu beijo Entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer me ver